Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez nós estamos aqui jogando de acro aqui numa família Eu sou a fêmea, na verdade, o menorzinho aqui, tem dois machos, a gente tá caçando um piscitaco ali na frente, coitado do piscitaco, sério Ele vai sofrer agora na minha mandíbula, que a gente vai pegar ele bem ali na frente, ó Ele tá na costinha, coitado Tem três acros pra peitar o piscitaco, porque vocês sabem que o piscitaco é muito violento, né, muito forte Na verdade tem dois piscitacos, tem um ali e outro lá É assim que se caça, galera, é assim que se caça Não tá vendo nada, não tá vendo nada e de repente Toma, caçado E agora eu vou caçar aquele ali Tem outro piscitaco aqui, ó Caraca, tinha dois E agora ele vai caçar o outro piscitaco ali, ó Já era, comeu ele Beleza, é bom que agora a gente tem bastante comida Opa, deu uma driftada aqui Deixa eu só pegar a comida aqui, ó Ihhh Ué, cadê? Sumiu? Era pra estar aqui assim, ó Tô tentando comer, não consigo Peraí, deixa eu dar uma volta aqui É pra estar aqui assim, ó Duas horas depois Que esquisito, galera Eu acho que o outro acro comeu ele Agora eu fiquei sem refeição, a gente vai ter que caçar de novo Peraí que eu ouvi um orodromeus aqui, assim Ah, galera Vamos caçar Ainda bem que a gente não tá com fome, né A gente tá recém ali com um tracinho só Então dá pra sobreviver bastante ainda Ó, tem o orodromeus pra cá, ó Pra aqui, assim Ali Toma, toma Aí, ó Peguei Perfeito Deixa eu comer aqui agora Esse aqui vai dar Vai Aí, ó Finalmente Conseguimos comer Perfeito Agora a gente tá se alimentando aqui Já acabou Uma mordida Só o psitaco dá de comida, galera Uma mordida Onde é que tá a nossa família? Ah, eu fui deixado pra trás Os caras desapareceram, maluco Sério Não acredito Eu vou ficar deitado aqui, ó E vou dar um grito de localização Vamos ver se me respondem Eles me responderam aqui Eles estavam em cima Da montanha Eu acabei não ficando pra trás muito Deixa eu só correr aqui, ó Eu não quero gastar muita estamina também, né Eu sou só um filhotinho aqui de acro Não um filhote, né Mas Uma fêmea menor Ó, mandou amizade Mandou amizade pra ele Não posso fazer muito barulho também Porque isso a gente pode atrair Outros predadores maiores, né Como O Spinuit, o Rex e o Giga Vamos só avançar Estamos esperando ali agora Tá mandando prosseguir ele Pelo menos agora a gente não precisa comer, né E sim tomar água Infelizmente a gente não pode tomar água aqui do mar, né Então Opa Pera aí Tem que dar pra não quebrar a perna Então vai ser meio difícil a gente ter que achar um lago aí, né Se a gente não achar eu posso morrer de sede E eles também Ó Ali tá o outro acro Beleza, então Vamos recuperar nossa estamina aqui Eu só vou correr até eles E aí a gente deita e recupera E aí a gente já pode ir em direção àquele laguinho que tem pra lá, ó Já que aqui é os lugares das docas, né Ou da doca Então Se eu não me engano é pra lá, ó O lago principal Que é onde se reúne os dinossauros também, né Vamos lá então Só vou chegar aqui e deitar do lado Recuperar um pouquinho da minha estamina E aí depois a gente já avança Pronto Tudo certo agora Já recuperei a estamina Tá tudo certo Vamos seguindo aqui então Vamos ver se a gente consegue achar comida aí Alimento e água principalmente Porque é que a gente precisa A gente tem que cuidar também os predadores Que estão ao redor, aqui em volta Mas vamos seguindo reto aqui, ó Eu só fico muito pra trás porque Eu sou pequenininho Então eu não tenho a mesma velocidade que eles Eles estão caçando lá um Orodromeus Pegar o Orodromeus Como eu não preciso me alimentar Podem comer aí, tranquilo Tô tranquilo agora Vou olhar em volta pra ver se tem algum predador, né Claro Não Por enquanto tá ok O bom que o Orodromeus Ele dá bem mais carcaça No caso bem mais comida Que o Psittaco Né Porque o Psittaco, vocês viram Eu dei uma mordida e já acabou Aí o Orodromeus dá umas 3 Mais ou menos Ou 2 Acho que 3 Opa, vamos pra cima do Espino Que tá ali na frente Eu só não quero gastar muito estamina Tô gritando agressivo já Peraí Só quero alcançar eles um pouco Aí, ó Perfeito Agora eu não vou gastar Vou gritar agressivo já também Vou gritar agressivo e ir pra cima do Espino Ah, eu quero ver Cadê ele? Ele tá pra ali, ó Ali tá ele, ó Olha o mini Espininho ali, ó Olha o mini Espininho Aí, já era esse mini Espininho Vou pegar, vou pegar Toma Aí, ó Sem tomar uma mordida Aí, ó Não Quase pegou em mim Caraca, quase pegou em mim Quase Calma Aí, já era Grito de vitória Grito de vitória aqui pro Mini Espininho Vamos se alimentar agora Já tava ficando com fome mesmo Ah, vocês viram? Tinha um filhinho Ah, tio de Espininho aqui Que a gente caçou Muito bom Vou deitar aqui agora Recuperar Tô com um de sangramento Porque eu tomei Eu não sei se tomei uma mordida do Espino Ou do Acro Mas eu acho que se eu tivesse tomado uma mordida do Acro Eu teria Ficado com dois de sangramento E não com um Então Não sei, galera Mas eu também não tô tão pequeno assim Pra receber um dano tão grande Do Acro adulto, né Então Eu acho que foi Mas eu ainda acho que foi Do filhote de Espinossauro Vamos ficar aqui agora Recuperando Esperar sair o sangramento A gente não tá nem ferido Tá super tranquilo Pode ver que nem vermelho Tá em volta Só tá um pouquinho Quase não dá pra ver É praticamente invisível ali Mas a gente conseguiu fazer Uma épica caçada Aqui em família ainda Com os Acros Muito massa Então vamos ficar recuperando Aqui agora Tem até um orodromeus Que eu tô ouvindo aqui do lado Por aqui E um piscitaco também Mas bom Vamos ficar aqui então Recuperando E daqui a pouco a gente se alimenta E depois a gente vai Tomar água lá Bom pessoal Então a gente vai sair aqui agora Em direção ali ao laguinho Que tem pra lá Porque a gente tá precisando Tomar água Enquanto isso Vai ficar um ali Cuidando da nossa carcaça Que a gente conseguiu caçar No suor E enquanto isso Eu aqui E o meu companheiro De família A gente vai indo em direção A água ali Aquele ali é um pai solteiro Porque esse aqui também É um Acro pequenininho Ele é um pouco maior que eu só Ele é tipo o meu irmão aqui Eu diria Enquanto isso A gente vai indo pra lá E o pai vai ficar lá atrás Tomando conta da carcaça Vou mandar um tchau pra ele aqui Mandei um tchau pra ele lá Vamos indo Bora Vamos avançar aqui E tentar chegar no laguinho Ali na frente Chegamos aqui Pra tomar água Foi uma longa caminhada Longa mesmo Não tem nenhum predador aqui Tá muito escuro Na verdade A gente não escutou som de nada Nada, nada, nada mesmo Eu acho que não tem nem carnívoros aqui Tipo de grande porte Não só o espino Ou o giga, né Mas sim tipo Albertus Ceratossauros Nada A gente não escutou absolutamente nada Vocês podem ver que tá muito, muito escuro Não dá pra ver absolutamente Nada zero Só a luz ali da lua Vou ligar aqui de novo E bom Isso que é o terror, né De noite Porque a gente não consegue enxergar um palmo na frente Vocês podem ver que tá muito escuro A gente só vê tipo algumas luzinhas assim Tipo da lua No caso iluminando ali Então é meio difícil né Pra gente enxergar Mas bom Vamos recuperando aqui Então a nossa sede Já deixar 100% Ou pelo menos próximo disso Pra gente não precisar Ter que voltar até aqui de novo E andar tudo Aquilo de novo Vocês podem ver que demorou Pra gente chegar aqui Já tá até super de noite agora E a gente saiu de lá Tava de dia ainda Tava anoitecendo na verdade E agora já tá super escuro Então a gente só vai abastecer aqui Deixar full E aí a gente já dá meia volta E volta pra lá Pra onde tem a carcaça do espino Porque daqui a pouco eu vou ficar com fome Ficando com fome Vocês sabem né Que Isso aí é meio crítico Ainda mais se acaba a comida Depois pra achar outra É mais difícil A gente caçou já uns Orodromeus Piscitacos Caçamos até um espino filhote Que tava Dando a volta E tava dando um rolê No meio da floresta E foi capturado por nós E agora a gente chegou até aqui né Será que a gente consegue dar de cara aí Com um outro predador Só que maior dessa vez Quando vê a mãe daquele espinossauro Vem até a gente né Querer capturar Quase 100% agora Só tomar um pouquinho mais de água Tem um Orodromeus aqui Tá por aqui Cadê o Orodromeus que tava pra cá? Caraca Desapareceu o Orodromeus Ali ó Aqui tem um Aí já era Vamos comer Vamos se alimentar Só pra ficar 100% Até chegar lá Tem Orodromeus Deitado aqui do meu lado Eu eliminei um E aí veio o outro Calma A mãe Acro Na verdade o irmão Acro Acabou de chamar a gente Tá vamos voltar aqui Lá tá ele Vamos seguir aqui então E vamos voltar já pra nossa família Vamos lá É por aqui ó Só seguir no meio dessa escuridão Aqui desse breu Eu já estou chegando aqui então Nosso pai que tá guardando ali Na carcaça do Espino Mas a gente já vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço Abraço a vocês Tudo de bom Não se esqueça aí De nos seguir nas redes sociais Facebook e Instagram Que só localizam aí na descrição E também se localizam No tópico fixo aí Que tem nos comentários Então não se esqueça aí também De clicar no sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E grande abraço a todos vocês Tudo de bom Não se esqueça de deixar nos comentários Também aí os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui No nosso The Isle Jogando aqui Só deixar nos comentários Que é um grupo Que é uma família Que é uma manada O que você quer Deixa aí então Beleza Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Fui